Agora vamos de bolo. Gente, o bolo de hoje é o bolo, tá? É o bolo do jeito que eu acho que todo bolo deveria ser. Ele é recheado, mas é um recheio suspenso, ou seja, a gente come com os olhos. Ele fica super bonito, você tá vendo aí? A gente tem o bolo, já que, ó, que show. Ele traz um diferencial muito especial pro seu face venda, que, aliás, você precisa usar as redes sociais pro seu face venda. Fazer, fotografar pra vender mais. Esse bolo fotografa bem, isso é legal, né? E hoje quem ensina pra gente é a confeiteira Cecília Vitório. Bolo com recheio suspenso de abacaxi com nozes. Olha a Cecília lá. Como vai, Cecília? Tudo bem? Eu tô, Claudinha, e você? Tudo ótimo, graças a Deus, Cecília. Vamos lá, parabéns pelo seu bolo. Tá lindo, lindo, lindo. Depois eu vou provar um pedaço e eu tô doida pra aprender. Pode começar, a receita é sua. Tá, ó, tem um bolo do gato aqui que eu vou falando, ó. Nós vamos colocar os ovos inteiros no liquidificador. O açúcar. É muito fácil esse bolo porque ele fica uma massa neutra, né? O suco de abacaxi. E vamos colocar o óleo e vamos bater um minutinho só. Em casa, vocês batam uns dois minutinhos pra aerar bem esse líquido, tá? Mas aqui a gente vai bater um minutinho só. Tá lá, enquanto ela bate, eu vou aqui cantar os ingredientes pra você, viu, que tá em casa. Três ovos, uma xícara e meia de açúcar. Anota aí, três ovos, uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara de suco de abacaxi. Uma xícara de chá de óleo. Duas xícaras e meia de farinha de arroz. Uma colher de sopa de fermento em pó. E um terço de colher de café de goma xantana. Esse bolo é sem glúteis, Cecília? Isso, porque ele vai farinha de arroz. E aí, ó, eu vou pegar toda a minha farinha de arroz, vou colocar aqui numa tigela, né, num recipiente, junto com o fermento e a goma de xantana. O que é a goma de xantana? A goma de xantana, ela é um pozinho, ó, é um pozinho branco, né? E a gente põe bem pouquinho, porque o nome já tá falando, é uma goma, né? Ela vai fazer com que a massa, ela fique um pouquinho mais esqueça e não deixa o seu recheio afundar. Por isso que ele fica um recheio suspenso, tá bom? Então, pra 270 a 300 gramas de farinha de arroz, a gente não pode colocar mais de 0,5 ou a 0,7 ou um tercinho da colherinha de café de goma de xantana, porque senão ela fica muito espessa e aí a textura da massa não fica legal. Tá, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Quem não tem farinha de arroz e tá acostumado e pode comer farinha de trigo normal, pode usar farinha de trigo, pode substituir? Não, nesse caso não, por quê? A farinha de arroz, ela é bem fininha. E quando você vai para o bolo sem a goma de xantana, ela fica bem esfarelenta. A goma de xantana aqui, ela vai dar liga pra que o bolo fique melhor e menos esfarelento, entendeu? Então, ela tem duas... vamos colocar assim, ele tem dois papéis aqui, ele faz dois papéis. Ele dá uma, olha como ele fica. Ele dá espessura e dá a liga. Não, aí você tá falando da goma xantana, mas eu tô perguntando da farinha. Eu poderia fazer esse bolo com farinha de trigo e não usar nem farinha de arroz nem goma xantana? Não, porque a goma de xantana, na farinha de trigo, ela vai ficar muito grossa, então não vai dar essa textura de bolo, ela vai ficar meio... Sabe aquele bolo embatumado? Tá. Tá legal, então tem que ser a farinha de arroz mesmo. Tá ok. Bom, segura aí enquanto você agrega, eu vou dar um recadinho e volto já, tá Cecília? Tá bom. Então, ó, você que tá aí prestando atenção, já tá querendo fazer esse bolo lindo, daqui a pouco eu volto com essa receita, tá? Receita que pode te dar aquela força na renda familiar, aquela grana extra, porque é um bolo que vende só de você apresentar. Fotografa esse bolo, coloca no seu Instagram pra você ver o que que rola. Mas não esquece de vender ali, ó, na vizinhança, né? Porque esse boca a boca aqui é forte também. Vamos lá com a nossa culinarista maravilhosa, Cecília Vitório, o que que você fez aí? Você agregou o que mais? Então, eu só coloquei a farinha, o fermento e a goma de xantane e o líquido que tava no liquidificador que nós batemos. E aí ficou essa belezura aqui, olha. Olha lá, gente, tá bonito mesmo, hein? Aí eu vou colocar aqui na forma, é uma forma de 22, viu Claudinha? Você vai untar com farinha, manteiga, né, ou margarina e a farinha. A outra unta bem direitinho, né? Nossa, tá um cheirinho aqui de abacaxi. Eu imagino. E é legal, abacaxi com nozes, né? É uma combinação que a gente não vê com frequência e que fica uma delícia. É, porque a nozes aqui, ela vai entrar como se fosse pra dar uma crocância, né? Porque o abacaxi, ele é uma fruta que tem bastante líquido. Então, o que que eu fiz aqui que eu achei que fica diferente? Quando você coloca o abacaxi in natura, ele tende a azedar o seu bolo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de água, coloquei um pouquinho de açúcar, misturei com abacaxi e levei pra deixar mais ou menos uns 5 minutos, só pra dar uma pré-cozida. E aí eu retiro, deixo esfriar e agora eu coloco em cima da nossa massa. E aí a gente vai perceber que esse recheio, já quando você vai colocando, ele não afunda, ele fica suspenso justamente por causa da goma de xertana. E o legal aqui, Cláudia, é que essa massa, eu não sei se vocês perceberam, é uma massa neutra, né? Então, se você quiser fazer, ah, eu quero fazer de laranja, tira o suco de abacaxi e faz com o suco de laranja. Ah, eu quero fazer maracujá. Então, vamos fazer, tira o suco de abacaxi, coloca o maracujá. E aí, legal também, você pode colocar o leite, tudo na mesma proporção, e aí você pode colocar, ao invés do abacaxi, quando se coloca o leite, pode colocar uma geleia, né? Na massa crua mesmo. E depois leva ao forno. Então, esse bolo aqui, ele é muito versátil pra vários tipos de recheio que você queira fazer, ou que o seu público ou o cliente fizer um pedido, né? Então, você não vai ficar, ah, eu só tenho esse tipo de sabor. Não, você pode fazer vários sabores. Nossa, achei ótimo. E ele fica bonito. Bruna, essa receita já tá lá no Vida Melhor Oficial? Gente, já tá no Instagram, Vida Melhor Oficial. Pode correr lá, que a receita tá lá te esperando, tá bom? Você vai ver só que maravilha. Enquanto você acaba aí de decorar, de colocar as frutinhas, eu vou cortar uma fatia aqui pra eu provar, tá bom? Tá bom. Gente, olha que bolo, gente. Olha isso. Nossa, ele é super fofinho, né? Olha, Cecília, ele é fofinho. É, ele é bem fofinho. A goma de xantana, ela dá essa... Na verdade, ela faz um agrupamento dos ingredientes, né? Porque a farinha de arroz, ela esfarela muito. Então ela dá esse agrupamento dos ingredientes, mas deixa ele bem fofinho. Que lindo. Mas que bolo lindo. Aqui eu cortei o pedaço, nem ficou todo esfarelado não, viu? Tá bem fofinho. Vou pegar esse pedaço aqui já na cobertura. Que delícia! Que delícia! Bem bom, hein? Que delícia! E aí pra você, eu mandei um mix de frutas secas pra demonstrar que se pode fazer com qualquer fruta seca. Aí tem damasco, pistache, esse que você tá comendo, né? Ameixa. Então você pode fazer com qualquer castanha. Ficou maravilhoso com esse mix aqui, gente. E vocês viram que ficou bem lindo, né? Pra vender, foi o que eu falei. É um bolo que fotografa bem, né? É um bolo fotogênico. É, a gente come com os olhos, né? Escolhe na vitrine com os olhos também. Olha que show! Esse bolo não sai barato, né, Cecília? Olha, se você não quiser... Se você quiser colocar só o abacaxi, um abacaxi dá pra fazer duas receitas. Então eu paguei o abacaxi na feira em torno de R$ 6,00. Então ele não fica caro, né? Ele não fica caro mesmo. E a goma de xantana, ela é super baratinha, ela não é cara. E a gente usa bem pouquinho. Então ele vai ficar, o custo mais ou menos, em torno de R$ 12,00. Então ele não fica caro. Se colocar castanha, ele sobe mais ou menos pra R$ 20,00, R$ 18,00. Mas é um bolo que faz uma vista, né? Que dá pra vender ele é o quê? Uns R$ 40,00. Ah, mais ou menos. De R$ 40,00 a R$ 50,00 por causa desse mix de castanha ou das castanhas. Maravilha. Você coloca em cima, eu acho que... E ainda por ser um bolo sem bolo, tem, né? Chama atenção também. Isso. É legal porque tem as propriedades das nozes, das frutas secas, e eu acho que aí enriquece bem. Tá, jóia. Obrigada. Um beijo pra você, Cecília. Beijo. Vou passar seus contatos. Até a próxima. Gente, o site é bolosdacecilia.com. Entra lá, bolosdacecilia.com. Tem um montão de bolo bom. E tem o Insta, que é o Chef Cecília Victoria. Tá? E o telefone de contato, 11-4304-6015. Que delícia de bolo, gente. É isso aí. Obrigado.